Vamos lá que a gente está saindo já dessa super carreata da abertura do Shopping Brasil Olha só como está tudo bonito, tudo cheio de luz, cheio de cor É no Shopping Brasil a carreata aqui daqui a pouco Vamos sair às ruas festejando esse feliz Natal 2014 Vamos lá que é só sucesso, é show!